Ela está de volta Silverado Furacão Aqui, a qualidade fala mais alto Silverado Furacão Volume 5, especial de pancada Em parceria com o Top DJ do Brasil D. Rodrigo Campos O som que o povo gosta Acesse www.silveradofuracão.blogspot.com.br E conheça a estrutura de um dos maiores paredões do sul do país Apoio Stetson Potência sem limites Strike alto-falantes E baterias Agressive Power Porque se tem potência Tem que ter energia Leve a Silverado Furacão Para o seu evento Contato 0 operadora Cinquenta e um Três, cinco, nove, dois Quarenta e quatro, oitenta e seis Silverado Furacão Aqui, a qualidade fala mais alto Passou do meu lado Apontando e viu que tinha alguém mexendo em meu cabelo Fazendo cara de quem tem controle sobre mim Dançando na minha frente Pra ninguém me ver Pra ninguém mexer Na balada eu sou liso Deu um sorriso De canto Eu tô pegando Sou um pouco crazy Não tô mudando Na balada eu sou liso Deu um sorriso De canto Eu tô pegando Sou um pouco crazy Não tô mudando Espera na saída Vou dar um pedido agora Vou sair de fininho E nem falar que eu vou embora Espera na saída Aqui dentro não pode Espera lá no dog Eu te pego é quem pode E balança a carne, balança a vidro E barulhinho de amortecedor E tome amor, e tome amor E balança a carne, balança a vidro E barulhinho de amortecedor E tome amor, e tome amor Esse é pra balançar Vem chegando aí O meu irmão Rodrigo Campos E aí, cartão postal Elas tão tirando onda, hein? Ah, se tão Tirando onda Na balada Dançando na minha frente O clima tá esquentando A chapa vai vir aqui Ei, que automotiva CD's O seu canal oficial No verdadeiro som Automotivo Raiz E de Rodrigo Campos O som que o povo gosta Silverado Furacal Volume 5 Especial de pancada Sou do meu lado Apontando e viu que tinha alguém mexendo em meu cabelo Fazendo Karate que tem controle sobre mim Dançando na minha frente pra ninguém me ver Pra ninguém mexer Na balada Na balada eu sou liso Deu um sorriso de canto Eu tô pegando Sou um pouco E balança carro e balança vidro e barulhinho de amortecedor E tome amor E tome amor E tome amor Cuela piro e tome amor Cuela piro e tome amor E tome amor Cuela piro no barulhinho do motor Cuela piro e tome amor Toma amor, rua lá peru no barulhinho do motor E no camarote ela dança pra mim, no camarote ela mexe Gosta de funk, de samba, ainda curte o reggae No camarote ela desce, no camarote ela dança Gosta de reggae, de funk, ainda curte o samba E no camarote ela dança pra mim, no camarote ela mexe Gosta de funk, de samba, ainda curte o reggae No camarote ela desce, no camarote ela dança Gosta de reggae, de funk, andar curto em samba Silverado Furacão, aqui a qualidade fala mais alto E no camarote ela dança pra mim, no camarote ela mexe Gosta de funk, de samba, ainda curto em reggae No camarote ela desce, no camarote ela dança Gosta de reggae, de funk, ainda curto em samba E no camarote ela dança pra mim, no camarote ela mexe Gosta de funk, de samba, ainda curto em reggae No camarote ela desce, no camarote ela dança Gosta de reggae, de funk, ainda curto em samba Baterias Agressive Power Se tem potência, tem que ter energia DJ Rodrigo Campos é uma porrada Lovinha, vem que tem Oi, vem que tem, meu bem Eu tô de camarho, bolso aquário Contando as vantagens Lovinha, vem que tem Oi, vem que tem, meu bem Eu tô de camarho, bolso aquário Contando as vantagens Acabei de chegar Se me mandei no olhar Na porta do guanifã Eu fiz ela delirar Só pra me pressionar Ela pro vento solar Mudei minha porta pra fora Pra incomodar E no camarade ela dança pra mim No camarade ela mexe Gosta de funk, de samba Ainda curte o reggae No camarade ela desce No camarade ela dança Gosta de reggae, de funk Ainda curte o samba Gosta de grana, filha Vivi de fama Gosta de reggae, de funk Ainda curte o samba Gosta de grana, filha Vivi de fama Gosta de greg e de fã que é na fúz do samba Eu, 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 eu te levo pro motel Vem aqui que cê vai ver Vou te pegar Silverado Furacão Em parceria com o Top DJ do Brasil E de Rodrigo Campos O som que o povo gosta Tava na balada curtindo o rio e na minha direção Uma gata dançando, chamando muita atenção Ela era muito boa, estilo mulherão Mudão, perdão, peitão, era toda alta Cintura fina, de short curtinho Com o dedinho na boca fazendo a posição Pirei o cabeçal e comecei a imaginar Nós dois naquele lugar Ué, 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 eu te levo pro motel Vem aqui que cê vai ver Ué, 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 eu te levo pro motel Vem aqui que cê vai ver Vem aqui que cê vai ver Vem aqui que cê vai ver Silverado Furacão Aqui, a qualidade fala mais alto Vou te pegar Se fosse uma fruta Que fruta ela seria Jaca, morango, melão, maçã ou melancia Vou te devorar todo dia Mulher fruta gostosa Vou te devorar Ué, 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 eu te levo pro motel Ê, 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 vem aqui que cê vai ver Ué, 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 eu te levo pro motel Ê, 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 vem aqui que cê vai ver O 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 que cê vai ver Silverado Furacão Apoio Stepson Potência sem limites Volte caramba Senta, 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 senta Senta, 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 senta Mas senta bem devagarinho Vai, senta-se prontinho Vem, que tá gostosinho, gostosinho Mas bota a mão no joelhinho Senta fazendo biquinho Desse jeito vai curtinho Ô caramba! Silverado Furacão, volume 5, especial de pancada Mas essa mina é muito louca, ela não quer saber de nada Quando toca o tamborzão ela fica descontrolada Tarada, danada, totalmente alucinada Pirada e se acaba, outras horas da madrugada Açanhada Então vem, 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 senta que tá tudo bem Vem, vem, rebola gostoso Vem, 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 senta que tá tudo bem Vem, 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 para A Joelma quer sentar A Francine quer sentar A Karine quer sentar Agora é Five DJs O novo portal do som automotivo do Brasil J. Rodrigo Campos A Fabrícia quer sentar A Alicia quer sentar A Janaína quer sentar A Adriana quer sentar A Priscila quer sentar A Karine quer sentar A Karine quer sentar Baterias Agressive Power Se tem potência, tem que ter energia Silverado Furacão Aqui, a qualidade fala mais alto Oh, caramba Senta, 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 senta Mas senta bem devagarinho Vai, senta se plantinho Vem, que tá gostosinho Gostosinho Mas bota a mão no joelhinho Senta fazendo o biquinho Desse jeito vai tudinho Strike alto-falantes Vem, devagarinho Vai, senta se plantinho Vem, que tá gostosinho Gostosinho Mas bota a mão no joelhinho Senta fazendo o biquinho Desse jeito vai tudinho Ha, ha 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 E de Rodrigo Campos, o som que o povo gosta Acompanho o grado Acompanho o grado Acompanho o grado Certo a hora Acompanho o grado Acompanho o grado Silverado Furacão, volume 5 Especial de pancada Acompanho o grado Acompanho o grado No chão e bate E bate E bate No chão e bate E bate E bate E bate E bate Acompanho o grado Fui, bebê Acompanho o grado As solteiras tão passando Levanta a mãozinha, aê As solteiras tão passando Levanta a mãozinha, aê Ela faz o quadradinho Do jeito que eu quero ver Silverado Furacão Em parceria com o Up Top DJ do Brasil DJ Rodrigo Campos é uma porrada As solteiras tão passando Levanta a mãozinha, aê Fui, bebê Fui, bebê Ela faz o quadradinho Do jeito que eu quero ver Fui, bebê Fui, bebê Ela senta, senta, senta Louca pra alguém dizer Fui, bebê Fui, bebê Esse é o hino das costas O Miguel me fez pra você Fui, bebê Fui, bebê Essa gíria virou morda É muito fácil de aprender Agora só as solteiras vão cantar assim Fui, bebê Fui, bebê Agora só as solteiras vão cantar assim Fui, bebê Silverado Furacão Volume 5 Especial de pancada As solteiras tão passando Levanta a mãozinha, aê Fui, bebê Fui, bebê Ela faz o quadradinho Do jeito que eu quero ver Fui, bebê Fui, bebê Ela senta, senta, senta Louca pra alguém dizer Fui, bebê Fui, bebê Esse é o hino das costas O Miguel me fez pra você Fui, bebê Fui, bebê Essa gíria virou morda É muito fácil de aprender Agora só as solteiras vão cantar assim Fui, bebê Fui, bebê Agora só as solteiras vão cantar assim Fui, bebê Fui, bebê DJ Rodrigo Campos Strike alto-falantes Fui, bebê Fui, bebê Fui, bebê Um pouquinho de cada Um pouquinho de cada Um pouquinho de cada Quando o bonde chega Ela fica descontrolada Nem santa Nem tarada Um pouquinho de cada Bastante o necessário pra amar e ser amada Nem santa Nem tarada Um pouquinho de cada 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 Agora é Five DJs, o novo portal do som automotivo do Brasil. Com a amiguinha, a mãe liberou-se de outra vez, não sabe do que é capaz, na noite passada tudo que ela fez. Promete com o dedo rosado, que vai se cuidar, não fica preocupada, tá longe, já muda de roupa, coloca shortinho, roupa secolada. Debocha, não fala com a amiga, nem santa, nem darada, um pouquinho de cada. Rasta a budinha pro lado e pro outro, descendo, subindo, dá uma picada, nem santa, nem darada, um pouquinho de cada. Um pouquinho de cada. Um pouquinho de cada. Silverado Furacal, volume 5, especial de pancada. Quando o bonde chega, ela fica descontrolada, nem santa, nem darada, um pouquinho de cada. O DJ Rodrigo Campos, é uma porrada. Um pouquinho de cada. Vai sair com a amiguinha, a mãe liberou-se de outra vez, não sabe do que é capaz, na noite passada tudo que ela fez. Promete com o dedo rosado, que vai se cuidar, não fica preocupada, tá longe, já muda de roupa, coloca shortinho, roupa secolada. Debocha, não fala com a amiga, nem santa, nem darada, um pouquinho de cada. Rasta a budinha pro lado e pro outro, descendo, subindo, dá uma picada, nem santa, nem darada, um pouquinho de cada. 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 Silverado Furacal, aqui, a qualidade fala mais alto. Um pouquinho de cada. DJ Rodrigo Campos Ela vê o moleque passando de motão a mil, olha o que ela faz De motão a mil, olha o que ela faz Quando o nosso bonde chega ela sempre perde a linha Deve sobe no talento e catuca essa amiguinha Achou uma que gostoso, todo mundo viu Sempre quando o bonde passa, elas faz Nosso bonde na balada, eles ficam maluquinhos Nós trazendo a sentada ou mandando um quadradinho Eles tão descontrolados e todo mundo viu Quando o avião cê passa, eles fazem Eles fazem, eles fazem Seu verado furacão Ela vê o moleque passando de motão a mil, olha o que ela faz De motão a mil, olha o que ela faz Quando o nosso bonde chega ela sempre perde a linha Deve sobe no talento e catuca essa amiguinha Achou uma que gostoso, todo mundo viu Sempre quando o bonde passa, elas faz Nosso bonde na balada, eles ficam maluquinhos Nós trazendo a sentada ou mandando um quadradinho Eles tão descontrolados e todo mundo viu Quando o avião cê passa, eles fazem Eles fazem, eles fazem Chama Geraldo Boss pra rolar a putaria Chama Geraldo Boss pra rolar a putaria E se solta a menininha Esse é o barulho do meu saco Bateando no teu bumbum O nosso peitinho faz Strike alto-falantes DJ Rodrigo Campos Silverado Furacão Vol. 5 Especial de pancada Esse é o barulho do meu saco Baquero no teu bumbum Baquero no teu bumbum O nosso peitinho faz Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Esse é o barulho do meu saco Esse é o barulho do meu saco Trazendo a nova moda Esse é o passeio maneiro É o passeio do Diloca 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 Vem Esse é o passeio do Diloca 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 Esse é o parceiro que tá na moda Silverado Furacão De logo pra lá Essa dança é maneira, é febre em todo lugar Aí Rodrigo Campos, é brincadeira, hein? Quando o anudo dança uma vez, não consegue mais parar Silverado e o lereque tá trazendo a nova moda Esse é o passeio maneiro, é o passeio do desloca Desloca, 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 desloca Esse é o passeio do desloca Desloca, 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 desloca Ó, desloca pra cá Desloca pra lá Desloca pra cá Desloca, 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 desloca Desloca, 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 desloca Desloca, 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 desloca Solta o pancadão Chama as meninas pra frente do paredão Então, atenção DJ Solta o pancadão Chama as meninas pra frente do paredão Então, vem, vem Silverado Furacão Em parceria com o Optop DJ do Brasil DJ Rodrigo Campos é uma porrada Na balada automotiva ela fica maluquinha Quando solta o pancadão ela sempre perde a linha Eu sou MC Guri, escuta esse é meu som Olha pro DJ e levanta a mão Na balada automotiva ela fica maluquinha Quando solta o pancadão ela sempre perde a linha Eu sou MC Guri, escuta esse é meu som Olha pro DJ e levanta a mão Levanta a mão pro alto e faz o coraçãozinho Senta na frente do paredão Fica na frente do paredão Senta na frente do paredão Fica na frente do paredão Senta na frente do paredão Senta na frente do paredão Fica na frente do paredão Senta na frente do paredão Fica na frente do paredão Senta na frente do paredão Fica na frente do paredão Fica na frente do paredão Fica na frente do paredão Aqui, a qualidade fala mais alto Atenção DJ, solta o pancadão Chama as meninas pra frente do paredão Então, atenção DJ, solta o pancadão Chama as meninas pra frente do paredão Então, na balada automotiva ela fica maluquinha Quando solta o pancadão ela sempre perde a linha eu sou MC Guri escuta esse é meu som oh oh? olha pro DJ e lê botta a mão Senta na frente do paredão Fica na frente do paredão Senta na frente do paredão Sente a pressão Senta na frente do paredão Senta na frente do paredão Fica na frente do paredão, senta na frente do paredão Fecha a pressão, fecha a pressão Agora é Five DJs, o novo portal do som automotivo do Brasil Silverado Furacão, aqui a qualidade fala mais alto Logo hoje que eu saí com a minha namorada Pra fazer uma média com ela na balada Essa gatinha também resolveu sair de casa Toda produzida, a mais top da balada Atirando onda, rebolando na minha frente De saia curtinha, sorriso indecente Ele é gostoso e só faz isso pra me provocar Sabe que eu fico louco vendo ela dançar Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de solteiro É rapidinho, ela nem vai desconfiar Eu tinha que ter vindo pra balada com os parceiros Aí não dava outro, ia rolar, não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Ai, tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, se você acabar me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Vixe, como a minha carne anda fraca Nossa, se você acabar me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Silveirado Furacão E aí, Eva do policial Vamos fazer a festa pra galera Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de solteiro É rapidinho, ela nem vai desconfiar Eu tinha que ter vindo pra balada com os parceiros Aí não dava outro, ia rolar, não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Ai, não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, se você acabar me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Vixe, como a minha carne anda fraca Nossa, se você acabar me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Ai, não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, se você acabar me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Vixe, como a minha carne anda fraca Nossa, se você acabar me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Baterias Agressive Power Se tem potência, tem que ter energia Se tem potência, tem que ter energia Pedacinho, pedacinho, pedacinho Tô curtindo um baile fã e o DJ é safadinho Novinha se prepara, eu vou botar só um pedacinho Vou te colocar, só um pedacinho Vou te colocar, só um pedacinho Essa é a nova noite, o terror dos safadinhos Novinha se prepara, eu vou botar só um pedacinho Vou te colocar, só um pedacinho Vou te colocar, só um pedacinho Lança pra ela, DJ! Seu verá do furacão Apoio Stetson, potência sem limites DJ Rodrigo Campos, é uma porrada! O DJ é safadinho Novinha se prepara, eu vou botar só um pedacinho Vou te colocar, só um pedacinho Vou te colocar, só um pedacinho Essa é a nova noite, o terror dos safadinhos Novinha se prepara, eu vou botar só um pedacinho Vou te colocar, só um pedacinho Vou te colocar, só um pedacinho Um pedacinho Vou te colocar Um pedacinho Vou te colocar Lança pra ela, DJ! Te ofereci um pedacinho Pra tu pedir um pouco mais Vou te colocar, só um pedacinho Vou te colocar, só um pedacinho Vou te colocar, só um pedacinho